Olá meus amigos, minhas amigas, espero que vocês estejam muito bem aí, tá certo? Quem não for inscrito, se inscreve aí gente, não paga nada, você que é inscrito, muito obrigado aí pelo carinho e pela confiança, tá certo? Eu avisei, disse lá no comecinho que íamos ter governadores, falei no plural, sendo impeachment, sendo presos, tá certo? Agora foi o pedido de impeachment do governador de Santa Catarina que foi aceito, então já temos aí Amazonas, já temos Rio de Janeiro e temos agora Santa Catarina. Carlos Moisés tem 15 dias para responder, eu vou pôr a fonte aí na tela para vocês, como eu gosto de fazer sempre, deixa eu só acertar aqui que eu tive que ampliar para ler mais fácil. Então tá aqui ó Abertura do processo de impeachment no Conexão Política, tá? O processo de impeachment contra o governador de Santa Catarina é autorizada. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina aceitou abrir o processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés e a vice-governadora Daniela Reiner. Por suposto crime de responsabilidade, o anúncio foi feito em plenário pelo presidente da casa, deputado estadual Júlio Garcia, do PSD. Garcia aceitou um dos cinco pedidos que tramitaram na Alesc, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Assinado pelo defensor público, Ralf Zimmer Jr. De acordo com a petição, o governador e a vice cometeram crime de responsabilidade na concessão de aumento salarial a procuradores do Estado por decisão administrativa. Júlio Garcia seguiu o parecer favorável da procuradoria da Alesc ao pedido. Outros três tiveram parecer contrário e o quinto segue em análise. Carlos Moisés tem 15 dias para se manifestar. Gente, Carlos Moisés, ele cometeu diversas irregularidades em Santa Catarina. Então eles estão pegando uma, que seja a mais forte, a mais viável para epitimá-lo e vão epitimá-lo. Logo começaram as investigações. Elas se iniciarão na esfera policial, judiciária. E Carlos Moisés tende também a ser preso. Lembrando que houve pagamentos antecipados por aparelhos que não foram recebidos. Assim como houve também aqui em São Paulo, como houve no Rio de Janeiro, como houve no Pará, como houve no Amazonas e em diversos lugares. As fraudes detectadas até agora pelo governo federal chegam a 1,9 bilhão. É dinheiro demais, gente. Nesse combate, nesse suposto combate à pandemia. Porque para mim isso aí é desviar dinheiro, né? Então não tem combate à pandemia. Estão usando a pandemia para desviar dinheiro e gastando o mínimo possível com o povo. Fica aí a nossa indignação. Sabíamos que isso ia ocorrer. Sabíamos que teríamos governadores, prefeitos e... Vêm se concretizando o que nós pensávamos desde o começo. Quando começaram com quarentena, governo federal tem que liberar verba, governo federal tem que fazer empréstimo, governo federal tem que fazer isso, tem que fazer... Quando começaram a jogar tudo nas costas do governo federal e o STF deu aval para que governadores e prefeitos fizessem o que bem entendesse, a gente já deduzia o que ia acontecer. Infelizmente é dinheiro meu, dinheiro seu, que está sendo levado embora, jogado fora, indo para os bolsos de corruptos. Infelizmente isso ainda acontece e muito no Brasil, tá certo? Espero que isso mude logo. Espero que essas pessoas paguem pelos erros cometidos aí, pelos crimes cometidos, tá certo? Um grande abraço e que Deus abençoe a todos e abençoe o nosso Brasil.